A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Salve Maria, bem-vindos ao canal Via de Oração. A Hora da Ave Maria é o momento da anunciação feita pelo anjo Gabriel à Virgem Maria, da concepção de Jesus Cristo. Vamos parar por uns breves momentos e se recolher em meditação e oração para rezar a Maria Santíssima. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Onde nós, cristãos, somos motivados a honrar o seu precioso sangue que fora derramado para o perdão de todos os pecados. Nas palavras de São João XXIII, parafraseado por São João Paulo II, na carta apostólica, nos diz Uma só gota pode salvar o mundo inteiro, de qualquer culpa, sobre o sangue de Cristo. No sangue de Jesus, estamos selados, blindados e protegidos. Hoje e sempre. Amém. Rezemos as orações do sangue de Jesus. A gota do sangue de Jesus de hoje é uma frase de Santa Catarina de Sena. Também dê à humanidade o conforto de uma esperança. Ao dar valor ao preço do sangue com que foi remido, o homem sente uma firme esperança e grande certeza de salvação. Meditação Ó meu pobre pai, como tua alma e a minha estariam felizes com teu próprio sangue tiveste cimentado uma pedra a mais nos muros da igreja. Choremos pensando que por nossa falta de coragem deixamos de merecer tamanho bem. E agora deixemos os nossos dentes de leite e exercitemos os diadutos, os fortes dentes do ódio e do amor. Revistamos-nos com a couraça da caridade e empunhemos o escudo da santa fé. Como homens feitos, corramos ao combate e aguentemos os golpes firmes com uma cruz ao peito e uma cruz às costas. E para que Deus nos conceda esta graça a ti, a mim, aos outros, comecemos desde já a oferecer-lhes nossas lágrimas e nosso desejo muito doce, mas muito amargo por causa de nossas falhas, que nos privaram de tão grande bem. Eia, pois, filho, afoga-te no sangue do Cristo crucificado, banha-te no sangue, sacia-te no sangue, inebria-te no sangue, protege-te, alegra-te e chora por ti mesmo no sangue, cresce e fortifica-ne no sangue, deixa tua tibieza e tua cegueira no sangue do cordeiro imolado, e iluminado, enfim, corre, corre, meu viril cavaleiro, no encalço da honra de Deus, do bem, da igreja e da salvação das almas no sangue. Rezaremos a oração composta por Santa Catarina de Sena ao precioso sangue de Cristo. Oremos. Precioso sangue, oceano da divina misericórdia, derramai-vos sobre nós, preciosíssimo sangue, a mais pura oferenda, derramai-vos sobre nós e obtenha-nos toda a graça, preciosíssimo sangue, auxílio e refúgio dos pecadores, purificai-nos, preciosíssimo sangue, delícia das almas santas, guiai-nos. Amém. Rezaremos o terço do sangue do cordeiro. Pegue o seu terço e vamos rezar com fé. Coloque as suas intenções e vamos clamar o sangue de Jesus sobre nós e nossas famílias. Rezemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cordeiro imolado, perdoai-me. Cordeiro imolado, perdoai-me. Cordeiro imolado, perdoai-me. Primeira dezena. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sangue do Cordeiro, protegei-me. Sangue do Cordeiro, protegei-me Segunda dezena Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos é quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Sangue do Cordeiro, guardai-me 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 Terceira dezena Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos é quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Sangue do Cordeiro, guardai-me 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 Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Sangue do Cordeiro, escondei-me 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 Quinta dezena Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Sangue do Cordeiro, cura-me 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 Salve Rainha, Mãe de Misericórdia misericórdia, vida e doçura e esperança a nossa salve, a vós bradamos e degredados filhos de Eva, a vós suspirando e gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia pois advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouveio, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezaremos a consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento, por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo do qual hoje nos moveremos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que nela habitam. Coloque o nome das pessoas que moram com você, as pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e os bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos e, na fé, colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho, material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reine. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós somos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e curta este vídeo para que a evangelização alcance mais corações. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades.